Qual é a linguagem da internet de hoje? Qual é a principal forma de comunicar e colaborar? Eu acho que é o vídeo. Porque ele foi também crescentemente sendo mais acessível. Eu posso produzir vídeo, qualquer um pode produzir vídeo, os equipamentos são mais baratos. É possível processar o vídeo também, porque os computadores são mais potentes, então a gente pode preparar a nossa produção. E imagina quantos autores isso nos gerou em tudo. Mas, principalmente, o vídeo de alta qualidade, de muito alta definição, ele tem duas áreas que eu acho que ele vai, e ele já era importante, e ele vai ter um papel cada vez mais importante nas redes. Então, em termos de Brasil, tem mais de 100 hospitais ligados na RNP e eles, basicamente, trocam informações em vídeo de alta definição. Os grupos se reúnem, os especialistas trocam ideias entre eles sobre temas de pesquisa, fazem as aulas à distância, demonstrando novas técnicas, ou novos protocolos, ou novas aplicações, e, principalmente, utilizam em tempo real essas informações do vídeo, dos procedimentos, ou mesmo, enfim, das pessoas, de pacientes, de informações de vários tipos, de imagens, para compartilhar e como um veículo desse conhecimento. A gente começou a trabalhar, há sete anos atrás, na rede universitária de telemedicina, entre os hospitais, eram 18, hoje são uma centena, e você vê o poder que isso tem para qualificar, principalmente, aqueles grupos que não estão nos grandes centros. Você imagina que você é especialista de saúde, está aqui na Amazônia, num ponto isolado, tem um caso grave, apesar de não ser da sua especialidade, você precisa tomar uma decisão em relação àquele paciente, se você vai fazer alguma intervenção aqui, medicá-lo, corrigir, não sei, um procedimento cirúrgico, ou colocá-lo num transporte que vai levar duas horas para chegar até um outro centro, onde isso pode ser feito por um especialista. Decisão difícil. Decisão que, às vezes, pode até afastar algum profissional de saúde de ir trabalhar num local tão desconectado, ou longe, da informação e da informação que te permite tomar uma decisão. Imagina o que você pode fazer através de redes e colaboração em vídeo, num caso desse. Você pode ter uma segunda opinião, uma segunda opinião que te ajuda a tomar a decisão correta ou te orienta a fazer um procedimento. Então, você começa a ver como essa linguagem do vídeo transforma e tem um enorme poder para um país como o Brasil, tão grande, e como ela está sendo progressivamente incorporada em vários âmbitos, por exemplo, na saúde. Uma outra área onde o vídeo sempre teve um papel importante, mas era através do cinema, ou era através da TV, da radiodifusão, é a cultura. Então, a quantidade de tráfego hoje gerada na internet por vídeos dos vários autores é muito superior a qualquer outra mídia, a web, aos textos, até mesmo as grandes transferências de dados dos físicos de altas energias. Quer dizer, não há nenhuma aplicação na internet hoje que gere e transmita mais informação do que a autoria em vídeo. E você vê como isso hoje é importante. Por exemplo, na questão do cinema, a gente tem trabalhado muito próximo da cultura também na área do audiovisual. Então, nós temos um acervo riquíssimo do audiovisual brasileiro. Esse acervo está armazenado na Cinemateca brasileira. Qual a possibilidade de transmitir esse acervo para que outros cinemas possam exibir filmes que fazem parte da nossa história? Glauber Rocha, Eduardo Coutinho, vários outros grandes autores. Então, esse é um experimento que está em curso, a rede dos cinemas universitários. Você ter grandes salas que estão ligadas às universidades, o cinema hoje já é digital. Então, de certa forma, essa mesma infraestrutura te possibilita transmitir informações para exibição em muito alta qualidade, em excelente definição, e popularizar o acesso a títulos que de outra forma não estariam disponíveis. É muito caro, é praticamente impossível hoje e se tornou obsoleto até você fazer as cópias químicas dos grandes rolos e poder popularizar o acesso a essa produção. Então, mais uma vez, você tem o vídeo aplicado à cultura como uma forma importante de trabalho e de desenvolvimento. E aí